Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like, comentar e compartilhar caso queira ajudar o canal, tem o Pix aí na tela ou se não na descrição do vídeo e também tem o Valeu Demais do Youtube, que é aquele coração com cifrão que eu deixo a foto do lado para você identificar melhor você clica lá e ele abre com várias opções que você pode ajudar o canal e muito obrigado desde já a todos que estão assistindo, que estão incentivando que estão dando like, que estão comentando, que estão aí também compartilhando os vídeos e falando bem do canal, muito obrigado desde já, valeu hein muito obrigado também a todos que já enviaram o Pix, que colaboram com o Valeu Demais muito obrigado é o seguinte rapaziada, o Rodrigo Caio, a gente já noticiou aqui que ele está voltando aos treinamentos normais com os companheiros, fazendo exercícios já com bola, correndo, mas a expectativa dele para voltar aos gramados não é agora em setembro né, o Departamento Médico do Flamengo divulgou aí que ele pode talvez voltar entre 12 e 19 de outubro, que são as datas marcadas ali para as eventuais finais de Copa do Brasil, a gente fala eventual porque tem o jogo contra São Paulo ainda né, mas a realidade é que cara, não é possível São Paulo ganhar no Flamengo neto né, não tem como mas então né, para ser precavido, ou digo, ou sei né, vamos falar que ó, eventual final ou também talvez na final da Copa da Libertadores América, essa sim já está certa no dia 29 também de outubro agora né então a ideia da comissão técnica é que o jogador seja utilizado nos primeiros jogos de outubro do Campeonato Brasileiro e também dessas finais aí, caso elas ocorram, no caso da Copa do Brasil e a final já certa da Libertadores né então tudo, caso está tudo dentro do planejado, se tiver nenhum fato novo, ele vai voltar aí já no começo de outubro beleza? Mudando de assunto, lembra do Wendel né, que era interesse do Flamengo o volante, estava no Zenit, está né, no Zenit da Rússia e aí ele poderia utilizar aquela cláusula lá da FIFA em que todos os jogadores da Rússia e da Ucrânia podem rescindir contrato a qualquer momento e vir jogar em outro mercado né, pelo menos com um tempo determinado lá e o Wendel não usou essa cláusula, estava negociando com o Flamengo, estava praticamente quase certo todo mundo já tinha certeza que ele iria vir para o Brasil e jogar no Flamengo mas aí ele acabou com uma reviravolta que deu lá assinando com o Zenit da Rússia, uma renovação de contrato e foi muito criticado pelo fato de ele ter usado o Flamengo para ganhar mais importância ser valorizado e conseguir um contrato melhor lá na Rússia mesmo com essa crítica ele deu uma resposta né ele mandou várias declarações ao Globo Esporte e o site trouxe as respostas do atleta sobre a recusa do Mengão uma das coisas que ele falou assim ó ficar no time russo vai além de dinheiro ou qualquer outra coisa a decisão de ficar foi até por uma questão de gratidão segundo ele sempre fui valorizado e bem tratado no Zenit não me sentiria bem utilizando a cláusula de forma unilateral para sair conversamos e eles ofereceram uma renovação foi o melhor para todos naquele momento né é foda aí acabou ficando lá né é vice-artilheiro do Zenit hoje ele é vice-artilheiro da temporada não esconde a felicidade de saber que o Flamengo manifestou vontade de contratá-lo embora a decisão tenha sido de não mandar não mudar de clube agora o interesse do Flamengo me deixou muito feliz e a repercussão foi muito grande realmente foi enorme né cara era o tempo todo notificação no celular com o pessoal mandando prints e links de notícias perguntando se eu estava indo mesmo se era verdade meus representantes conversaram com o Flamengo e tiveram outras conversas também não sei se posso falar os clubes mas clubes gigantes da Itália e Inglaterra eu fiquei muito feliz com estes interesses então ficou lá no Zenit por gratidão que sentiu mal realmente é uma coisa meio estranha né você está num lugar né aí acontece qualquer coisa você pode simplesmente vazar e largar os caras lá assim é meio foda se apesar de ter uma guerra não posso falar muito alto aqui e o Youtube me pega é complicado né velho você não faz parte você não dá daquela cidadania lá você está claro jogando lá ganhando dinheiro lá ganhando sua vida lá pô mas num momento como esse cara vai ficar lá não vai né o cara é um rapa e ele não se sentiu bem em fazer isso né não utilizou da clausa como usou lá o Guilherme Varela que os caras ficaram até ameaçando né mas sem razão porque não tem que ameaçar a FIFA autorizou então ele já resolveu ficar lá então vamos respeitar a decisão do rapaz aí né e vida que segue tem muito jogador no mundo aí até melhor que esse cara aí que o Flamengo já trouxe o Vidal olha aí toca pau trouxe o Vidal toca pau Flamengo isso aí mudando de assunto falando de Gabigol né o Marcos Braz né quando foi questionado sobre os excessos do Gabigol se ele estava exagerando o comportamento dele sendo expulso o cartão amarelo e tal o Marcos Braz admitiu que o jogador comete excessos fica de olho aí Gabigol o homem já admitiu que você comete excessos hein olha o perigo mas saiu em defesa ah então tá tranquilo né você comete excessos mas saiu em defesa aí abre aspas acho que falar que ele não passa dos limites não é nem justo nem honesto agora a grande questão é a ânsia dele a vontade dele do dia a dia e dentro dos jogos ele às vezes acha que a arbitragem está com dificuldade de apitar o que é correto muitas vezes ele tem uma análise de que está sendo perseguido pelos árbitros enfim acho que tem um pouco de cada coisa acho que ele tem que se policiar um pouco mais mas também já tiveram excessos com ele sem querer minimizar ou defender é não sei né sei lá essa entrevista ele deu pro paparazzo rubro negro né grandes grande youtuber e flamendista aí cara muito visto pela galera né então é o Gabigol agora vai voltar né nessa quarta-feira quando o Flamengo vai enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil né esperamos que ele esteja mais calmo e aí ajude o Flamengo a confirmar esta vaga na final que provavelmente na minha opinião vai dar Corinthians não vai dar Fluminense mas vamos ver mudando de assunto o Tite em entrevista ao Bem Amigos elogiou mais uma vez o Pedro o Pedro tá com moral pra caramba com o Tite hein é ele que foi agora novidade nas convocações da seleção né na última convocação e aí ao ser perguntado pro Galvão Bueno que se destacou que destacou a evolução na finalização do atacante Pedro comparando a Lewandowski ó Tite concordou com a análise e revelou uma conversa com o Dorival Júnior eu e o Dorival também né vê eu vejo e o Dorival também vê o Pedro comparado com o Lewandowski eu conversando com ele falei é impressionante a jogada terminal dele ele acompanha qualquer raciocínio capacidade dele de tabela de acompanhar rápido os jogadores a capacidade técnica ele sempre é jogador do não é força é jeito é olha só que moral hein cara o Tite o Tite dando moral Pedro é pivô é jogador de jogada terminal não queira dele transição em velocidade mas dê a bola nele para escorar para uma tabela uma jogada de cabeceio para furar a defesa de um adversário que joga com a bunda lá atrás é isso aí né aí ele diz cumprimentou né o Richardson é 9 Gabriel Jesus é 9 o Matheus Cunha é 9 e o Pedro é 9 os 4 tem características que modificam disse Tite então né vamos ver com qual ele vai ficar né velho é o Pedro foi convocado agora para para os Amistórios de Gana e Tunísia os jogos serão dia 23 e 27 de setembro na França então essa foi a última lista do Tite antes da convocação para a Copa do Mundo né e o atacante é o artilheiro né atual da Libertadores com 12 gols em 12 jogos isso é impressionante né velho é e é um dos destaques do futebol brasileiro da temporada eu falo atacante bom faltando é um gol por jogo cara não tem isso atacante passa um jogo sem marcar gol né aí você vê os caras contratou fulano de tal lá ah o cara tem 58 jogos 20 gols falei ah é lá aquilo tudo né já pensa assim agora o Pedro 12 jogos 12 gols pega aquele moleque do Palmeiras lá o Hendrick também ele tem lá 78 jogos lá 75 gols já é uma coisa meio fora do normal né ou eu acho na minha opinião para atacante tem que ser normal o cara tem que fazer gol né tem que estar o time tem que estar esquematizado para ele não é fazer o que né é isso né Pedro então com moral com o Tite aí provavelmente vai para a Copa quem será que vai ficar de fora alguém vai ficar beleza galera tudo tranquilo tamo junto me segue aí vamos embora valeu